Sim, é Promo Oficial, é o primeiro do ano e é muito bom, acho que tá na terrinha, tá aqui com a família, tá todo mundo, mesmo com a pandemia, não tá na equipa torcer e tudo, mas só de tá na terrinha é um sentimento bom, é uma energia diferente e 10km é sempre bom, né, eu acho que é a prova olímpica, a gente tá classificado, a gente sabe que esse ano não pôde, né, havia os Jogos Olímpicos, a gente espera que ano que vem saia e termina sendo um belo período. treino aqui na Baía de Todos os Santos e tô muito feliz com o meu resultado, de ter conseguido até a terceira volta nadar com o masculino, eles imprimiram um ritmo mais forte em alguns momentos e eu consegui resistir a isso, ainda falta ali um pouquinho, mas a reta final, né, última volta, mas ainda aí oito meses, nove meses pra chegar até a Olimpíada e isso tá 100%, por gentileza.